Vamos aqui para a pergunta do Hugo Xavier. Na verdade, o Hugo Xavier fez duas perguntas. A primeira foi, qual o melhor momento para fazer dry hop? DH que ele escreveu o dry hop. É o dry hop. É uma técnica que tem muita gente que defende vários procedimentos. Cada um tem seu método, cada um defende o seu método. Eu tenho tido bons resultados com dry hopping, então eu tenho o meu método que eu faço o meu dry hopping quando está atenuando a fermentação, quando eu vou começar a fazer o descanso de acetil, quando eleva um pouquinho a temperatura durante a fermentação. Ali que eu faço o meu dry hopping e tenho conseguido bons resultados desse jeito. E aqui em casa a gente não tem utilizado nenhum método específico. Tenho só jogado lúpulo dentro da cerveja mesmo. Não tenho usado bag, nenhum método mais elaborado. Eu já fiz de tudo, né? Nós já fizemos aqui de tudo. O que obtive o melhor resultado é abrir o barril, o balde fermentador e jogar o pacote lá dentro. A quantidade de lúpulo que você pretende usar no dry hop. Jogar direto na cerveja. Eu acho que isso é muito relativo, né? Hoje, porque essa questão de dry hopping também, eu até te mostrei hoje, mais cedo, não sei se você vai lembrar, de uma cervejaria sueca, que fez uma cerveja com 10 dry hops. Lembra que eu te mostrei isso? Aham, vi. Então, qual é o momento de fazer cada um? Eu não sei como é a receita deles, mas eu acho que tem a ver com a receita também de cada cerveja, né? A própria Amidos testou agora, numa Neipa, um dry hopping sequencial. Em tantos dias faz um dry hop, depois de tantos dias faz outro dry hop, depois de tantos dias faz outro dry hop. E a cerveja ficou muito boa, porque senão você está tomando ela aí. É, isso aqui é um teste. Isso aí é um teste. E ficou muito boa. Mas eu fiz ela sem esse procedimento, nós fizemos duas ao mesmo tempo, fiz o meu dry hop e também ficou muito boa. Então, é cada um com o seu cada um, né? Verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri